Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira-me, lhe vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira-mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ver Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira-me, lhe vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, vem cá Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira-me, com a gira-mili Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre E beijos pra você Amigos para sempre A gira-me, lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A gira-me, lhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da gira-me, lhe sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva A rujo quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A gira-me lhe tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma, ue, 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 Vamos juntos para a selva Giramele encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramele mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Vou ficar aqui dormindo Pra esperar Papai Noel Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, 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 br Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Alegria, alegria em dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alegria, alegria em dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alegria, alegria em dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alegria, alegria em dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Que oinyl doigtou estará o alecrim Sim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você!